Oi gente, tudo bem com vocês? Encerrando mais um vídeo aqui nesse canal E hoje, gente, é um vídeo muito especial, como vocês já viram na capa aí, né? Graças a Deus, gente, chegaram vários recebidos aqui da Shein E eu acho que é assim mesmo que pronuncia Gente, pra quem não conhece, né? A loja, a empresa Shein É uma empresa, gente, que tem muitas variedades de várias coisas Pra casa, sapato, roupas, looks, vestido de festas, bolsas, acessórios Sabe, gente, maquiagem, produtos pra casa, sabe? Enfeites pra casa Roupa de cama, fronha, cedredom Gente, tem de tudo na Shein E aí, gente, graças a Deus eu recebi aqui vários looks deles Eu queria compartilhar com vocês esses looks aqui, tá, gente? Da Shein que eu recebi, eu tô muito feliz Era um sonho, né? Fazer parte aí, juntamente, da Shein E Deus realizou esse sonho, tá? Entrei nas mãos de Deus E Deus realizou esse sonho na minha vida, eu tô muito feliz Graças a Deus Vocês também, gente Porque se não fossem vocês, nada disso estaria acontecendo, tá? São lindos, peças de qualidades Peças que vale a pena você investir e ter no seu guarda-roupa, tá, gente? Você precisa ter esses looks no seu guarda-roupa Porque são peças lindas São peças versátil que você vai usar pra todo tempo De todas as peças aqui, tá o ID na descrição Tá o link também do aplicativo da Shein Na descrição também, tá? E também, gente, pra completar, né? Essa oportunidade, a Shein, tá? Isso planilizou pra vocês, né? O cupom de 15% de desconto Pra você estar fazendo as suas comprinhas aí E dá por cima receber 15% de desconto Olha que maravilha, gente! Não tem desculpa de você não comprar Não tem desculpa Porque o desconto tá bom, viu, gente? São peças que você não encontra com facilidade aqui Pelo menos aqui na minha cidade onde eu moro A gente não acha São peças que eu procurava, procurava, procurava e nunca achei, sabe? E aí na Shein eu consegui achar todas as peças Que eu sempre sonhei em ter Então se você gostar de alguma dessas peças aqui Tá tudo na descrição aí O ID, tá? É editar esse código Lá no aplicativo Na busca de pesquisa lá Que aí vai aparecer diretamente a peça pra você Tá bom? Tá tudo na descrição O cupom de desconto O link também do aplicativo Você vai só clicar no aplicativo E já vai direto abaixar o aplicativo no seu telefone Pra você fazer as suas comprinhas aí Conforme você queira, tá bom, gente? Então é isso Bora lá que eu vou compartilhar com vocês aqui Todos os looks que eu recebi aqui E também vou experimentar pra vocês verem E eu fiquei com muito medo De pegar tamanhos errados, sabe? De vir muito grande ou muito apertado E não couber de mim Mas eu tenho uma dica pra vocês Pera aí E o que eu fiz, gente? Pra poder acertar em todos os tamanhos dos meus looks O que eu fiz foi comprar essa fitinha aqui, ó Na Shein também tem, tá? Essa fitinha aqui São baratinhas Me fazer a medição de todo o seu corpo Antes de você comprar Porque quando você vai entrar lá E escolhe a peça que você escolher Do ladinho, tá? Tem as medições da peça E tem a medição lá do corpo, tá? E aí você vai medir, né? O seu braço Seu bulso Né? É bulso que fala? Acho que é isso Você vai medir essa parte sua aqui Você vai medir sua barriga, cintura, coxa Sabe? Vai medir seu pulso também Eu só comparei com as medições de lá E deu super certo Gente, as peças que eu escolhi Cabeu como se fosse uma luva em mim Serviu todas, tá? Não ficou larga Não ficou apertada Ficou exatamente O meu tamanho O jeito que eu gosto Ficou exatamente, tá? Não tem erro Não tem erro mesmo Pode comprar a fitinha Pode tirar suas medidas E pode comparar lá Que vai dar certinho As suas medidas Tá bom, gente? E a primeira peça, gente Foi essa daqui, ó É um blaze preto Gente, o meu sonho Era ter blazes Meu sonho E aí que eu gosto muito Desse estilo assim Mais elegante, sabe? Porque o blaze Traz elegância no seu look Então é sempre bom Você ter no seu guarda-roupa também Um blaze, né? Pra você vai vestir Montar looks E porque compensa Porque vale muito a pena E ó, gente Olha essa peça Muito boa Tem bolso, tá? E ó Bem costuradinho Tá vendo, ó? Todo forrado por dentro, ó Muito bem forrado, ó Muito bem costuradinho, ó Tá vendo, ó? Muito bem costuradinho A linha Bem certinha E olha que lindo Esse recorte, gente Aqui na Guiné Que lindo, olha Ele tem ombreira também, tá? Tem ombreiras também E é muito bom, ó Tem o blaze Ele é bem estruturado Muito lindo, gente, ó Ele tem esse recorte Aqui atrás também, ó Tem esse recorte Atrás E ele é assim, gente Olha que lindo que ele é Tá vendo, ó? Bem confortável O tecido, sabe? Fica Fica ajustável O seu corpo Fica bonito Fica elegante No corpo Eu vou experimentar Pra vocês verem tudo, tá? Essa é a primeira opção Viu? Gente, essa marca aqui, ó Da Shein São umas marcas Das melhores Que tem dentro da Shein, tá? Sobre roupa Essas coisas Ó, gente É lindo demais os blazes São muito bons E olha como é que ele vem, ó Aí, ó Ele vem assim Com esse papelzinho E olha que lindo, gente Esse blaze Eu escuro Ele é um creme bem clarinho Gente, olha que lindo Esse blaze Ele é todo estruturado Todo forrado por dentro, ó Todo forrado por dentro Tá vendo, ó? Que lindo que é, ó Todo Ele tem bolsos, tá? Tem bolsos também, ó Tem bolsos, viu? E olha que lindo Essa peça, gente Olha Olha de pertinho Que lindo Essa cor de blaze Que perfeito Muito, muito perfeito, ó Os botão Que lindo que eles são Tá vendo? Os tem bolsos, tá? Esse blaze aqui Ele tem ombreira também, tá? A ombreira dele, gente É bem levinha, tá? Não é aquela ombreira grossa Aquela ombreira muito, sabe? Muito feia, não É bem sensível mesmo A ombreira dele Então, ele é muito lindo, ó Lindo Olha esse recorte Olha essa costura, gente Tá vendo, ó? Lindo Lindo, lindo, lindo Eu estava justamente Sem roupa de frio Apesar que tá passando frio Mas mesmo assim, gente Eu estava muito Sem roupa nenhuma Assim, de frio E olha esse Esse casaco, gente Olha esse aqui Ele é enorme Enorme, enorme Ele é lindo É coisa chique, né, gente? É coisa de gringa Vou deixar na descrição Todo o tamanho Que eu peguei também Pra vocês terem noção Mais ou menos, viu? E, ó Olha esse casaco, gente Ele é todo forrado Por dentro também Ele tem Só apenas um botão, né? Que ele é assim Olha, que lindo E aí, gente Ele não tem bolso, tá? Eu olhei Eu achei que eu tinha bolsa Mas ele não tem bolsa Ele tem só um desenho mesmo De bolsa aqui na frente, ó Gente, e olha Esse pano Olha isso aqui Olha esse pano, gente Que perfeição Ele é grossinho Ele é pesadinho, tá? Olha que lindo, gente Olha esse botão Que todo charme Ele tem ombreiras também, viu? Bem levinha a ombreira dele Não é desageradamente É bem levinha a ombreira dele E ele é enorme, viu, gente? É um casacão mesmo Olha essa costura Que lindo Olha isso aqui Tá vendo? Não tem bolso, ó É só o enfeite mesmo, ó Mas é lindo, gente Vale a pena Olha que lindo Esse conjunto que eu comprei Eu escolhi esse conjunto Justamente porque, gente E às vezes a gente precisa De uma calça Pra poder estar indo Pra um lugar Que não tem como Você usar uma saia, sabe? E aí Eu comprei esse conjunto Justamente pra usar Nesses dias Às vezes você quer ir Em algum lugar Que não tem como Você pôr saia, sabe? Que fica desconfortável Você usar uma saia E aí você põe essa calça Esse conjunto Fica muito elegante E não fica vulgar, tá? Kit que é muito lindo Também que é dessa marca aqui É uma das marcas também, gente Muito boas também, tá? Não tem bolso, tá? E olha que lindo Ele é forrado Todo por dentro também Tá vendo, ó Olha os bolsinhos dele Olha essa costura, gente Retíssima Linda costura E o tecido dele, gente É um tecido bem Bem levinho, ó Não é um tecido pesado É um tecido levinho E aí, ó Ele é todo forrado Por dentro também, né? Que a gente Isso valoriza muita peça Vocês sabem, né? Valoriza muita peça E é tamanho L Que eu peguei, viu? Tamanho L O blaze também Que é o conjunto, ó Olha que lindo esse blaze Que lindo Eu peguei L Porque eu gosto do blaze mais largão Eu acho mais bonito Na minha opinião Eu não gosto de blaze pegando, sabe? Apertando demais Muito justinho Que não dá nem pra você levantar o braço Então, eu não gosto Eu peguei tudo assim, ó Tudo mais larguinho mesmo, sabe? E aí, gente Serviu super em mim E ele tem ombreira também Ele é todo forrado por dentro, tá? Olha que lindo essa cortagem dele, gente Olha Que lindo isso aqui, ó Lindo também Ele tem dois botões também Bolso falso, tá? Não é o bolso mesmo É bolso falso Mas olha que lindo, gente Que lindo Olha esse tecido Todo forrado por dentro também, ó Todo forrado E olha esse tecido, gente Olha É um tecido bem gostosinho, tá? Não é pesado Bem gostosinho E ele é lindo, gente Olha esse aqui O tecido da calça é um pouquinho mais Mais levinho, sabe? Mais fininho E não é transparente, tá, gente? Não é transparente, viu? Ó o desenho de perto E aí tem esse prendedorzinho aqui, ó Tá vendo? Zip E, ó Não é transparente, tá? Tem esse bolsinho lateral também, ó Muito lindo, tá, gente? Muito lindo mesmo E olha a boca da calça dela É bem largona Bem costuradinha Tá vendo? Muito linda, gente Esse outro conjunto também E, ó Tá vendo, ó Bem largão mesmo, ó E aí ele tem esse furinho aqui Que é onde você encaixa o dedão, né? Que fica bem bonito, gente, ó Esse furinho aqui Onde você encaixa o dedão E, ó Muito lindo É bem grandão, ó Tá vendo? Bem grandão mesmo, ó Lindo, gente Olha esse desenho Ele é bem levinho Bem gostosinho, tá? E não é muito quente não, viu, gente? Olha que lindo, gente Tá vendo? Aí você pode pôr assim Fica tão bonito, né? Ó Que lindo Olha a saia Ela tem essa fenda atrás, ó Tá? Ó Abertinho aqui atrás É um abertinho bem pequenininho mesmo Bem sutil Não é que nada demais Aquele abertão tem em cima também, sabe? Que eu também não acho Bonito E aí, ó A saia também A cintura dela tem um elástico bem grossão, ó Não aperta, tá? E o pano também é a mesma coisa Não é transparente, tá, gente? Não é transparente não, viu? Bem gostoso, ó Mesma coisa da 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 blusa É um conjunto Olha que lindo E aí, ó A cintura dela É um elástico bem bom E aí temos essa fenda aqui atrás Né? Que é bem costuradinha Cinturadinha Mas, gente Que não é Como é que fala? Muito quente não, viu? É um tricô bem macio Gostoso, tá? E bem gostosinho mesmo Combina com tudo Lindo, lindo, lindo Olha Esse vestido, gente Ele é lançamento, tá? Lançamento Ele é muito lindo Essa etiqueta dele, ó É dessa marca aqui, ó Também é muito boa Essa marca aqui, viu? Esse detalhe que é maravilhoso Dá todo tchan no vestido, ó E ele é um seda Eu não sei falar aqui Não sei se é um crepe Não sei se é seda, gente Tá vendo? Olha que lindo esse brilho, gente É lindo esse pano, viu? Ó Bem E não é transparente, tá? Ó Não é Olha que lindo Ó Detalhe daqui E olha essa manga Que lindo Ele tem essa fita aqui, ó Ele é transpassado E aí, ó Por dentro, gente Que lindo Ele põe essa outra fita aqui, ó Tá vendo? Ele é transpassado E aí, ó 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 Gente, essas foram as peças Que eu escolhi Eu espero muito Se você gostar de cada uma Dessas que eu escolhi, tá, gente Cara, claro que gosto, né Vai de gosto Mas foram peças Que eu sempre sonhei em ter E Deus realizou Gente, são lindas Vale muito a pena É mais lindo Pessoalmente Pessoalmente é mais lindo, tá? Sabe? As peças O toque É O material São lindos São muito bons Vale muito a pena comprar Vale muito a pena A gente ter em casa, né Pra gente poder ficar bonita É Sair Mais elegante Que é o que a gente gosta, né, gente Então eu vou deixar Na descrição Tá O ID De cada uma das peças, tá bom? O ID É o código De cada peça Pra você digitar No aplicativo Da Shein E aí vai direto na mente Vai direto na peça Que você escolher Tá bom, gente? E também eu peço muito a vocês Que me apoiem Nessa publicidade Porque eu tô muito feliz Eu sou muito grata a Deus Porque tudo que eu pedi a Deus Deus tem iniciado Faz feito na minha vida Aos poucos Tá? Muito obrigada também A cada um de vocês Eu fico muito feliz com isso Tá bom, gente? Vou deixar na descrição também O cupom meu de desconto Tá? O meu cupom é 15% de desconto Entra na descrição também E o link também do aplicativo Pra você abaixar no seu telefone E comprar Fazer suas compras Diretamente do aplicativo Tá deixando Deixando tudo aí De mão beijada Faço sim pra vocês Aí na descrição Tá, gente? O link na descrição também Abaixa o aplicativo E aí faça suas compras Com segurança Dizer que vocês vão Amar muito Cada uma das peças Que estão por aqui E vão Não são só esses modelos Não, tem milhões de modelos De roupas na Shein Tem milhões de coisas De cozinha De casa De dona de casa Gente, tem sapatos Um mais lindo do que o outro Sabe? Vocês vão se apaixonar Quando vocês Entrarem no aplicativo E olhar as novidades Que tem Que lançou por aí Tá? Então é isso Vou ficando por aqui Não esquece de deixar Se gostei no vídeo Se inscrever no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Se não perder as notificações E é isso Beijo E até o próximo vídeo Tchau, gente